O primeiro trabalho naquela época que a gente começou era a CISBOB, que é uma certificação do governo, do Ministério da Agricultura, do governo federal. Somos acreditados pelo Ministério da Agricultura, fazemos unidade armazenadora, somos acreditados pelo Inmetro, através da AISO-75, e recentemente agora, nós somos acreditados pelo Chile. O governo não pode atestar que a carne dele, ou o processo, ou o produto é de qualidade. Quem tem que atestar é uma empresa de terceira parte. O governo também é parte do processo, assim como o produtor e como a indústria. Então, o próprio governo não pode certificar. Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui um convidado. O Caboclo é produtor rural, já na terceira geração. E eu adoro receber produtores rurais aqui no meu programa, especialmente produtores rurais que são antenados com o mundo, que vivem um negócio, que vivem efetivamente um negócio. E é o caso hoje, eu estou falando aqui do Márcio Vinícius Ribeiro de Moraes. Ribeiro da mãe, morais do pai. Então, ele vai contar para nós toda essa história. Ele que é agrônomo, formado lá em Campo Grande. Ô, Márcio, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Uma honra muito grande te receber aqui, viu? Bom dia, Carlão. Primeiramente, é uma honra minha poder estar fazendo essa entrevista para vocês aí. E muito obrigado. Ó, aqui a gente sempre fala que ninguém nasce nada aqui, viu? Nem produtor rural, nem dono de empresa de certificação. Não, esse caboclo aqui fundou uma empresa de certificação que se chama Pantanal e foi, se não me engano, em 2005. E ele está aqui hoje para a gente falar da vida do produtor rural e também desse negócio de certificação. Mas isso a gente vai falar já, já. Por enquanto, eu quero saber mesmo o seguinte, viu? Aqui eu tenho que falar a vida, viu? Onde é que você passou a sua infância? Como é que foi esses seus primeiros dias, esses seus primeiros passos? Me conte. Então, Carlão, eu sou filho aí de pai e mãe separados, né? Fui criado com a minha mãe em Goiânia até os 12 anos de idade e vim morar com meu pai aos 13. Só que sempre nas férias, a cada seis meses, eu estava com meu pai aqui na fazenda, aqui em Ondonópolis. Então, assim, a paixão por estar vendo meu pai nas férias e por vir passear na fazenda. Isso aí foi uma paixão que me encantou desde o começo e eu gosto até hoje. Muito legal isso aí. Nós já temos algo em comum para começar aí, que é essa história dos pais separados aí. Então, assim, é uma coisa em comum. Eu, infelizmente, perdi minha mãe há alguns quatro, cinco anos atrás. Mas isso, na verdade, essas coisas acabam ensinando muito para a gente. Eu queria só fazer esse comentário aqui e dizer o seguinte. Quando é que você decidiu ser agrônomo? Porque uma coisa importante na vida é que a gente sabe o que a gente quer fazer. Quanto mais cedo, melhor, né? Quando é que você decidiu que você queria ser agrônomo? Isso. A gente, assim, quando a gente tem essa história aí já dentro da Rural, né? Sendo filho de pai e de mãe da produção, a gente pensa logo em fazer agronomia, zootecnia ou veterinária, né? E é o que passa na cabeça da gente, ou até uma administração rural. Mas eu, quando... Eu lembro que eu estava no segundo grau, fiz um teste vocacional, o teste deu totalmente diferente, né? Na época, nem sei se em ciências agrárias, mas o que a gente gostava mesmo, o que a gente insistiu, foi fazer agronomia, que foi o que estava na moça do sangue, né? E vem cá, você era um estudante de agronomia que estava bem quietinho lá, ou você era fuçado mesmo, já começou a fazer estágio logo cedo? Você já saiu, vamos dizer assim, você saiu desempregado ou você já saiu com uma baita experiência da faculdade? Carlão, eu fiz uma faculdade diferente. Eu, no meu primeiro ano de faculdade, eu já tinha uma namorada e a gente já deu uma acelerada no processo. É, logo veio uma filha e já veio um casamento. Então, assim, desde o primeiro ano de faculdade, eu já... A gente já entrou focado, eu já entrei focado em aprender não só o que a faculdade ofereceria, mas o que estava naquela época no mercado de trabalho. Então, desde o primeiro ano, eu já estagiava na Federação de Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul, na Famaçu, e estagiava no escritório de planejamento, né? De fazer projetos para produtores rurais, né? Do agronegócio e também fazia certificação. Então, eu sempre procurei fazer a faculdade e nos espaços, nos intervalos da janela da faculdade, fazer alguma coisa a mais. É, rapaz, essa história que você contou aí, isso aí também já te deu, vamos dizer assim, o gás que você precisava, né? Você precisava ganhar dinheiro, né, rapaz? O gás que eu precisava, porque a cobrança do pai era grande. Ele falou assim, ó, você já começou fazendo diferente, então você pedala. Vem cá, mas você teve bons exemplos aí. Você falou que seu avô foi gerente de uma fazenda grande aí. Como é que é essa história? Isso, meu avô, meu avô, Carlão, ele é de origem, né, de Minas, ele foi mineiro, e ele era de uma origem muito humilde. Então, assim, meu avô foi, meu pai me conta de uma história, eu não cheguei a conhecê-lo, mas meu pai me conta que foi uma pessoa muito simples da roça, que passou a ser motorista de carro no Rio de Janeiro, sei lá, década de 1900 e muito tempo aí. E essa pessoa, que ele era motorista, tinha a fazenda em Água Clara. Por ele ter uma origem no meio rural, vamos dizer assim, ele entrou nessa fazenda e começou a trabalhar lá, e lá ele ficou gerente dessa fazenda. Lá o meu avô criou o filho dele e criou a família toda e ficou muitos anos lá. De lá, dessa fazenda, ele saiu e veio a comprar a fazendinha dele, que foi em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, e naquela época abria-se no Machado, enfim, fazenda de pecuária. O gado, naquela época, meu pai me contava, quando ele... Os primeiros animais que ele levava ao abaixo do frigorífico em Campo Grande, o gado, veja bem, o gado ia tocado na estrada, não tinha transporte, né? Rapaz, que história bonita, hein, rapaz? Eu imagino, será que seu pai tem foto dessas histórias aí? Deve ser muito legal, né? Pois é, eu acho que ele não tem. E aí eu perguntei para o meu pai, mas e aí, pai, por que não ficou com essa fazenda? Por que que dessa fazenda não tiveram outros e tal? E o meu avô não conseguiu fazer uma sucessão, passar essa fazenda para o meu pai. Eu lembro que o meu pai falava assim... Meu avô também chamava Gustavo, assim como o meu pai, né? Os pais falavam Gustavo. Falou assim, pai, eu não quero estudar, eu quero para a fazenda trabalhar. Meu avô falou, não, primeiro você vai formar, e o dia que você formar, aí você vai mexer com fazenda. Pois bem, meu pai foi para a Escola Nacional de Engenharia do Rio de Janeiro, passou no vestibular muito bem colocado, ele passou em segundo lugar lá na época no vestibular, e formou em engenharia, né? Engenharia civil. Anos depois, na formatura do meu pai, meu avô já não tinha mais a fazenda. Entendi. Então, a história bonita é essa, assim, que a gente vê. Meu pai formou, aí meu pai veio já para o Mato Grosso, onde houve a divisão do Estado, de Mato Grosso, Sul para o Mato Grosso. Meu pai veio aqui para o Mato Grosso, trabalhou numa construtora aqui do Mato Grosso, depois foi secretário de obras, foi diretor do Dermat, que era o departamento de estrada de rodagens aqui do Mato Grosso, e futuramente ele veio ter as propriedades dele. Essa é uma história. Bacana, hein, rapaz? E essa propriedade aí que vocês têm, você, então, herdou, você toca os negócios da família? Como é que foi aí essa... Vamos falar um pouquinho dessa sucessão aí do seu pai para você. Isso, essa sucessão que deu certo do meu pai para a gente, embora eu perdi meu pai, tem uns quatro anos, perdi ele jovem, né? E ele conseguiu fazer, são propriedades pequenas, não são grandes, há uma propriedade aqui em Rondonópolis, é uma propriedade de 623 hectares, temos uma outra propriedade, Pochorel, que é de 524 hectares, e temos uma outra, que essa já veio de sucessão do meu sugo, do Nelson, que foi meu sogro e meu sócio aqui na empresa, que também, perdemos ele jovem também, esse tem dois anos, e essa é em Jucineira, essa propriedade, essa propriedade de 300 e poucos hectares. Administrar três propriedades, eu falo assim, administrar uma propriedade rural já não é fácil. Administrar três, hoje em dia, o Março, e aí eu quero conhecer um pouquinho a história de como foi a sua atividade empresarial, como é que foi fundar a Pantanal Certificação, que é a empresa que você tem hoje na área de certificação, que é uma área muito importante, eu acho que importante para o Brasil, não é importante para o produtor rural, é importante para o Brasil como país. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando é que isso começou? Porque, pelo que eu estou entendendo, o produtor rural você sempre foi. Como é que você quis ter uma trajetória, vamos dizer assim, ter uma empresa, mesmo que seja no ramo do agro e tal, mas uma empresa, um negócio à parte do fato de ser produtor rural? Carla, quando eu formei, eu tinha esse projeto pessoal de montar uma certificadora. Embora eu tenha chamado meu pai na época, foi muito engraçado, porque meu pai me achava jovem ainda e maturo, que eu precisava trabalhar de empregado, enfim, ele não quis ser meu sócio. O que acreditou em mim na época foi meu sogro. E meu sogro não era, apesar dele ser pecuarista, mas ele não tinha formação na área, ele era odontólogo, e ele falou, não, Márcio, vamos montar, eu acredito no projeto, eu acho que é futuro, a certificação é futuro. Veja bem, nós estamos falando de 18 anos atrás, 17 anos atrás. E aí, ele falou, não, vamos montar. E na época, achamos um outro sócio de Campo Grande, que é o doutor Assis, é um veterinário, tinha um outro sócio aqui, que era o Waldir Soares, juntamos esse time e começamos a fazer a certificação. Pois bem, nessa época, Carlão, tinham credenciado no Brasil, tinham em torno de 72 certificadoras de SISBOV, que era o primeiro escopo que a gente fazia, o primeiro trabalho naquela época que a gente começou era SISBOV, que é uma certificação do governo, do Ministério da Agricultura, do governo federal. E o conceito de certificação é uma empresa privada que é acreditada ou credenciada pelo Ministério da Agricultura para fazer essas atividades. Então, a gente sofre auditorias, a gente passa por auditorias anuais, desses órgãos, para a gente manter esse padrão de qualidade. Hoje, no Brasil, atuam, se eu não me engano, em torno de 18 certificadoras. De 72 certificadoras, reduziram para 18. Então, de fato, ficaram no mercado quem, de fato, trabalhou certinho, quem, de fato, trabalhou com cuidado, que empresou pelo nome, pela ética e pela qualidade. E hoje, nós fazemos esses dois, fomos acreditados pelo Ministério da Agricultura, fazemos unidade armazenadora, fomos acreditados pelo Inmetro, através da ISA-65. E, recentemente, agora, nós fomos acreditados pelo Chile, pelo INN do Chile, que é como se fosse o Inmetro do Chile. Nós somos a segunda empresa do Brasil, veja bem, nós somos a segunda empresa do Brasil a fazer a certificação com o Chile agora. Olha só, rapaz, mas então, vocês são, como eu diria aqui, como o meu arru falava, no bom sentido, vocês são enjoados, barbaridade, né, o Marcos? A gente procurou, isso, a gente procurou crescer, assim, com muita responsabilidade, a certificação, se a gente procurar lá no adicionário, procurar no Google, vai falar sempre em torno de que é uma garantia de terceira parte. Alguém produz, alguém produz um produto ou um processo e alguém compra e no meio precisa ter uma pessoa isenta para garantir essa qualidade. É isso que a gente faz. Maravilha, é importante isso, eu acho que o mundo caminha para isso, né, eu acho que, eu até queria saber a sua opinião em relação a questões aí, eu vejo muito o Ministério, o governo entrando no meio dessas questões, e eu acho, assim, eu tendo a achar que o governo deveria ser apenas um órgão, vamos dizer assim, fiscalizador no máximo, mas não ter, vamos dizer assim, não é o governo que tem que certificar o que uma empresa privada faz, afinal de contas, a empresa privada, ela ganha dinheiro com isso, então é justo que a empresa privada pague por isso para uma terceira parte, eu estou entendendo direito ou você acha que eu estou viajando? É isso, a garantia de terceira parte é justamente isso, Carlão, o governo, o governo também é parte, quando um país, por exemplo, o Chile, ou um grupo, que é o mercado como o europeu, importa a carne nossa, o governo não pode atestar que a carne dele, ou o processo, ou o produto é de qualidade, quem tem que atestar é uma empresa de terceira parte, o governo também é parte do processo, assim como o produtor e como a indústria, então o próprio governo não pode certificar, e isso é uma característica mundial, o conceito de certificação no Brasil é um conceito de 20, 25 anos para cá, mas se a gente partir para o Canadá, para a Europa, esse conceito tem mais de 100 anos a certificação. Agora, deixa eu te falar, para a gente fechar aqui nossa conversa, você também, a Pantanal é associada da ABICAR, que é a Associação Brasileira das Empresas de Certificação por Rastreadibilidade e Auditoria, se eu não perdi o fôlego aqui, deve ser isso mesmo, quando é que foi que vocês decidiram criar essa associação e qual que é o objetivo dela? Isso, o objetivo dessa associação é quando as leis de rastreadibilidade e certificação, elas estão em constante evolução no mundo, elas estão sempre mudando, elas estão sempre evoluindo, e quando a gente fala de mudanças, todos os agentes envolvidos precisam ter voz nessa criação das leis, ou seja, o Ministério da Agricultura tem o seu representante, os frigoríficos tem o seu representante que é a BIEC, os produtores tem o seu representante que é a CNA, e as certificadoras não tinham, então, para ela ser uma só voz, ela precisava ter uma representação que foi daí que surgiu a criação da ABICAR. Maravilha, aliás, você ali não só está na ABICAR também, acho que você faz parte lá com associado e tal, mas você também é vice-presidente do Sindicato Rural, do Conselheiro do Sindicato Rural de Rondonópolis, Rondonópolis, aliás, que é, digamos assim, a capital brasileira do agronegócio, não é isso mesmo, Márcio? Isso mesmo, Rondonópolis tem uma característica que aqui é um entroncamento de várias BRs, que ligam o Nortal do estado, outros estados, o Pará, a Rondônia, com o Sudeste e o Centro-Oeste, que aqui tem saída para Goiás, para São Paulo, enfim, para Mato Grosso do Sul, então, tudo passa aqui para o Rondonópolis, a gente tem essa característica, aliada a uma boa fertilidade natural do solo, que é uma região forte de soja, de milho e de gado. Márcio, então, deixa eu te contar aqui, para fechar, vou contar uma curiosidade para você, nós fundamos o Grupo Public em 1988, mas eu tive certeza mesmo de que a gente estava no lugar certo e na hora certa, no ano de mais ou menos, eu nem sei direito, eu falo que é 1992, talvez por aí, quando eu fui pela primeira vez aí em Rondonópolis e eu olhei uma plantação de soja, aquele negócio que ia assim 10 quilômetros, eu achava que alguém me falou assim, está vendo aquela sede lá? Quantos quilômetros você acha que é daqui lá? Aí eu falei, deve ser, sei lá, é um quilômetro, dois quilômetros, sei lá, e o cara falou assim, é 10. Então, naquela ocasião, eu tive certeza absoluta de que a gente estava no lugar certo e na hora certa, o agronegócio brasileiro é uma potência, não é, Márcio? É uma potência, graças a Deus, e o Brasil, Cardão, a gente tem, a gente tem uma breve explanação, assim, na primeira aula de agronomia que o professor falou, o brasileiro tinha que ter noção, mesmo o brasileiro que não produz, ter noção do que é o Brasil. O Brasil é o lugar, o único lugar do planeta que tem o maior número de área para plantar e para colher e para cultivar gado, que é em clima tropical e ao ano inteiro. nós temos só solo fértil em outros países, mas, às vezes, a metade do ano é gelo. Então, tem solo, mas não tem clima. Então, de fato, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Nós temos que ficar antenado e deixar essa legislação, esse mundo mimimi de lado e alimentar o mundo que é a nossa missão. Pois é, é isso mesmo, alimentar o mundo que é a nossa missão. Eu queria já falar aqui que essa semana eu soube que o pessoal lá do Prêmio Nobel, lá da Fundação Nobel na Noruega, já aceitou novamente a candidatura do Alisson Paulinelli e ele, de novo, esse ano, é candidato ao Prêmio Nobel. Quem sabe, esse ano, ele ganha o Prêmio Nobel tão merecido, porque ele tem dito muito isso. O Brasil, na verdade, o Brasil só está, com tudo que está acontecendo, a gente só está no comecinho, porque o que vem de mudança, o que vem de transformação por aí é muito grande, não é, Márcio? Muito grande. Ô, Márcio, deixa eu te falar, infelizmente, como eu te falei, o nosso tempo aqui já foi, mas quem vem uma vez aqui no Fala Carlão costuma virar fã aqui, graças a Deus. Então, é o seguinte, eu espero te receber mais vezes aqui, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua história de vida e receba o meu muito obrigado, viu? Carlão, muito obrigado, é uma satisfação, é a primeira vez que eu faço entrevista com você, mas é uma satisfação muito grande e gostei muito de conhecer. Muito obrigado mesmo. É isso aí, gente, esse foi mais o Fala Carlão e o Fala Carlão, vocês já sabem, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu peço a vocês todos que estão nos acompanhando aí no nosso canal no YouTube, que ainda não se inscreveu, se inscreveram, se inscrevam aqui no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, faça como o Márcio vai fazer, espalha esse vídeo aí por todo o Brasil, vai ou não vai, Márcio? Vamos espalhar. e eu quero mostrar aqui para vocês a nossa plataforma agro revenda. É isso aí, um forte abraço, muito obrigado a todos, um abração para você, para o meu amigo Marcos Abreu também, lá da Employer. Então, forte abraço. Eu vejo todo mundo no programa de amanhã. Valeu! Márcio Abreu Márcio Abreu Márcio Abreu Márcio Abreu